Sejam todos bem-vindos e fico muito feliz em saber que cada dia que passa o nosso canal vem crescendo cada vez mais E por isso que eu peço que continue ajudando a crescer mais e mais Para que possamos levar a palavra nos momentos de dificuldade E hoje quero ensinar a poderosa oração do São Cipriano da multiplicação Para que ele venha em sua casa e aumente ainda mais o seu dinheiro Hoje eu quero que você aprenda a utilizar a sua fé e o poder da atração para dominar o dinheiro E fazer ele trabalhar em seu favor com o auxílio do São Cipriano Você irá se conectar com o universo e vai atrair muita prosperidade e negócios lucrativos para você E o seu lar será magnetizado com as energias boas e positivas Por isso vamos dar início a nossa oração de multiplicação do São Cipriano São Cipriano Eu quero ter o dinheiro para sair nas dificuldades econômicas que eu estou enfrentando hoje em dia São Cipriano Eu te conjuro em nome de Jesus Cristo Para que venha em meu auxílio hoje E abra o seu manto sagrado Trazendo toda a fortuna consigo Para que a minha vida comece a melhorar Em nome dos quatro misteriosos Poderes que protegem todo o reino celestial Eu ordeno que seja a minha fonte de riqueza E coloque a minha vida em seu manto protetor Para receber toda a fortuna São Cipriano Veja a minha alma Veja a minha sinceridade E veja que não sou arrogante Não estou pedindo a fortuna do reino do céu Para coisas terrenas Eu peço esse tesouro Para sair da dificuldade econômica que eu me encontro Peço ajuda ao Senhor Para que abra os meus caminhos E me guie através da luz Para prosperar e enriquecer Na graça divina de Deus Pai Todo-Poderoso Porque Ele é a salvação E nunca abandona os seus filhos Enviando toda ajuda Quando acreditamos E temos a verdadeira fé Eu conjuro o Espírito de Luz Em nome do nosso verdadeiro Deus Da vida E pelos seus sete misteriosos Candelabros Que estão na mão direita Do nosso Senhor Venha em minha vida E entregue a sua fortuna O tesouro do reino do céu Para que a minha vida Seja agraciada E receba a multiplicação Do meu dinheiro Me transformando Em uma pessoa próspera Eu o chamo Para que entregue As chaves do reino celestiais E faça Que o meu dinheiro Se multiplique A cada dia a mais Para me livrar De todo o tormento Que eu vivo Na terra dos homens Eu o chamo Pelos poderes Que existem nessa terra Ar Fogo Água Dia E noite E por tudo Que é mais sagrado E secreto no mundo Para que venha O mais rápido possível E me entregue Pessoalmente Em espírito Toda boa sorte A fortuna Para tudo Que eu fizer Eu seja próspero E assim Que o meu dinheiro Se multiplique A cada dia mais E mais Que em nome De Jesus Cristo Eu recebo O anjo da riqueza De Deus Para atrair Todo o dinheiro Riqueza Fortuna Abundância E sorte Como eu nunca Tive Antes Pelos poderes Sagrados De São Cipriano Que todos Que todos os anjos E santos Escutem a minha prece E veja A minha súplica Para que o Espírito Da fortuna Venha em meu auxílio Para me tornar Uma pessoa Com uma vida melhor Ó anjo de luz Ser celestial Da fortuna Que agora Faça a tua vontade E entre dentro Do meu espírito Me trazendo Toda a sabedoria De luz E todas as riquezas Do seu mundo Ao meu mundo E me faça Ser muito rico Em sua fortuna Eu imploro-te São Cipriano Faça o seu pedido E eu prometo Ao Senhor Que sempre irei Fazer essa oração Para que eu seja Agraciado Com a sua fortuna Gratidão Que assim seja Amém Oi Olha eu aqui novamente Olha só Separei dois vídeos Aqui ó Para você escolher E que pode ajudar Muito nas suas orações Então muito obrigado Por ficar aqui comigo Até agora Dá uma olhadinha Nesses dois vídeos Aqui ó Uma playlist muito poderosa E uma oração especial Para você Que pode te ajudar Muito obrigado Por ficar aqui comigo Tchau tchau Tchau